oi gente boa noite tudo bem tudo bom eu sou Robson Oliveira Humberto Passos a gente é do Casos e não a Casos isso aí e hoje a gente vai pegar e falar de programas que faliram é isso musicais e isso e dos cantores antigamente também né dos que saíram desses programas né e é isso aí e se vocês tiverem alguma sugestão deixa aqui no comentário aí embaixo então manda no arroba casos e não a casa arroba de e-mail ponto com certo então manda os casinhos pra gente lá também aí como a gente não pegou e fez esses dias né que a gente tá prometendo esse negócio de casa pra vocês faz um bom tempo mas ninguém mora tu não vai fazer acho que eu vou fazer um com uma história minha nessa sexta-feira porque ninguém mora a gente não faz entendeu entendeu porque a gente tem que contar a história nossa também aí eu vou pegar e contar uma minha entendeu mas vocês têm que mandar pra gente também entendeu e arruma a gente pra se inscrever aqui gente pelo amor deus ajuda a nós aí ajuda a nós aí não promete não promete enfim bom na verdade a gente vai falar dos cantores que saíram dos programas não nos programas em si vai acabar misturando uma coisa com a outra é mas pode ser que nem o o fama lá de trás na verdade vamos até um pouco mais para trás programa do raul gil porque teve o rinaldo e liriel tem a vara marina e lali kelly moore a dor das horas que eu nunca lembro o nome dela leila moreno robinson monteiro é quem mais tem um monte de grupo de pagode foi lá também san júnior tem um monte de grupo de pagode san júnior é que eu já misturei eu já fui pro santanejo é horror não posso imaginar san jussandana valeria valença na frente enfim vamos lá gente ó a tania mara né no caso ela começou lá atrás e depois ela saiu porque ela já foi com a hora do raul gil lá atrás e aí ela casou com o jaime monjardim né ela foi madrasta do menino matarazzo como é que chama não faço nenhuma ideia o atrozinho matarazzo é o menino o menino matarazzo então é gente como se chama lembra de fantasia ah ela fez fantasia fantasia no morar então aí o que acontece ela tava em fantasia certo e ela jaime matarazzo jaime matarazzo lembrei aí ó tá vendo é e aí eles se separaram né aí ela chegou até lançar uma música mas agora não ah ela casou com aquele menino que fez o negócio no você parou você parou porque aumentou o negócio e e não saiu de nada é enfim é dos programas da música e dos cantores deles aí o que acontece aí ela pegou e casou com ele agora eles se separaram casou não ela tava namorando com o moleque agora eles se separaram mas ela saiu do Raul Gil gente ela foi de lá ela foi caloura entendeu Maria Marina Elali isso Marina Elali também saiu de lá ótima cantora saiu do Raul Gil também e foi pra foi aliás quando ela pegou e saiu do Raul Gil ela já assinou logo pra fazer a trilha sonora de O Clone e aí ela tava na trilha de O Clone e depois eu nunca mais vi ela gente não sei que ela não só com as outras coisas ela teve teve mais trilha sonora em algumas novelas da 7 mas eu nunca vi mais ela ela veio em programa nenhum mas voltou pra Jurado a nenhuma nenhuma mas não pra cantar não cantava né mas voltou pra Jurado então eu não 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 tem essa notícia teve o Pop Star quem? o programa Pop Star quem? teve o programa Pop Star mas não acabou no Raul Gil não falta aquele Mor tem aquele Mor aquele Mor é aquela menina quem cantava é é enfim aí que acontece ela cantava vários clássicos né de quem gosta e ela era uma morena assim com o cabelo cachadão linda menina e tal e com uma voz bem forte quem sabe do que eu tô falando quem assistiu a Raul Gil sabe de quem que eu tô falando eu não lembro sabe eu lembro o nome eu não lembro da pessoa é uma menina que andava com uma sainha curtíssima e sempre de coletezinho e tal a menina é uma linda você tem um CD? não tem? mas vou procurar a imagem dela aqui e se rolar eu coloco aqui também né porque agora tudo pra mim vai ser viver a base de de ver os direitos autoral primeiro é enfim e ah quem mais? o Robinson o Robinson assinou ah saiu já com o CD quase gravado lá entendeu? mas ele virou cantor gospel entendeu? ele saiu do Raul Gil também sabe mas depois que saiu ele viveu no Raul Gil é então ele saiu do Raul Gil mas ele viveu no Raul Gil é quem mais? André Leona assinou com a nação livre ele já foi da Globo ele cantando a lenda do Sandy Junior como é a gravadora do Globo hã? ele cantando a lenda do Sandy Junior não canta como ninguém canta melhor que o próprio Sandy Junior eu acho que ele canta melhor que o Sandy Junior enfim você é fã da Sandy? como é que você está falando isso? essa música eu acho fica melhor na voz dele e aí o que acontece? ele pegou saiu de lá assinou com ação livre e depois juntei a possuir também mas ele fez várias trilhas de novela na Globo também é isso e eu tenho o CD dele é muito bom é quem mais? o Robinson já falei ah o Thiaguinho saiu do fã o Thiaguinho é da fama o Thiaguinho saiu do fã o Thiaguinho foi da fama Vanessa Jackson foi do fama tem mais um do fama não lembro quem que é mas tem mais um eu não sei então você viu tudo o fama hã? não era uma dupla? eu não lembro ah não era o menino que esticou o pinto e... enfim saiu uma dupla eu acho que era esse menino que saiu do fama não eu não sei o da Tanya Mara se eu não me engano era ele a gente vai pesquisar ele vai colocar a informação no final se estiver certo ou estiver errado é então não sei gente não to falando que era ele eu falei que eu acho entendeu? se for o fã dele vai estar lá se não for não entendeu né? qualquer coisa eu coloco aqui depois coloca uma retratação no próximo vídeo mas eu acho que é ele que é o menino esticou é quem mais? em fama que é o programa falido que ele devia voltar então fama é bom fama podia voltar vai voltar em formulado diz errou até cor pro nome agora se vai ser a mesma coisa mas será que eu vou chamar a Mário o André Marques de novo? o o Mara ó que Mara gente to lembrando a Tânia Mara Tânia Mara enfim mas tomara que eu chamei a Angélica cara né? de novo ela mandava muito bem ela faz bem esse tipo de verdade a Fernanda Lima também mandou bem no impacto não como é que chamou não que a Fernanda Lima apresentou a Fernanda Lima mandou muito bem é é o Rinaldo e a Liriel também era do 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 Raul Gil eles mandaram super bem faziam musicais na época também e agora eles sumiram que fim levou eles gente? se alguém tem noticia também já coloca aí no um deles não morreu? morreu? um deles não morreu? eu não to sabendo não sei agora se não morreu você acabou de matar é enfim não é creme de um campeão saindo de jogador do Raul Gil que faleceu agora não sei se é um deles se não morreu não é não sei o outro gente se não morreu viu gente a gente não ta sabendo acho que é a fala dos programas a gente ta conversando já emendando e outra coisa é se eles que sabem quem souber que você morreu cara fala que eu não sei não sei é enfim teve a Popstar também Popstar é o da banda é da 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 Rouge o que? Rouge Rouge Popstar não era era ídolos ídolos não ídolos é sozinho Popstar Popstar ídolos ídolos Popstar era da Globo Popstar começou lá atrás no 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 enfim não sei de onde saiu o Rouge nem o Bros Popstar começou lá enfim que era a versão do SBT que era a versão que não era o ídolos não ídolos veio depois teve alguma coisa lá teve o Popstar vi o ídolos depois veio o Rouge também que aí aí o ídolos saiu da SBT que foi pra Record hmm então tá foi Popstar ídolos e ídolos na Record aí o X-Fact que ele ta falando é quem? X-Fact tá na grande X-Fact também não sei quem levou teve uma temporada e acabou então você sabe que acabou não quem ganhou quem não ganhou se faz sucesso se não faz ah então ele também já não sei né porque todo mundo é do ídolos quem vai fazer sucesso gente fora o X-Fact mas não não eu queria ver todos os que ganharam o The Voice até agora porque cara na porra eu só conheço alguns tem aquele Sam né Sam 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 que era Sam Smith também ele foi lá pro Sam Smith não era Sam alguma coisa era Sam Smith não era o nome dele eu não sei gente se você souber ele coloca aí também ele foi pros Estados Unidos não foi? concorreu o The Voice lá foi pros Estados Unidos ou foi foi por um buraco aí eu não sei onde que é mas concorreu eu não sei se é nos Estados Unidos não concorreu o The Voice lá também se foi lá aqui se foi aqui primeiro ou se foi lá primeiro não lembro acho que foi aqui mas depois lá a Fantine do Rouge também foi pro The Voice de lá da Alcânia né deve deve ah então foi ela que foi pra esses buracos aí não foi ele não não sei qual que ele foi foi uma das finalistas mas não ganhou sacanagem 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 foi um dos anos depois do The Voice de lá e o Vanessa Jackson tá mas que nem ou não você não vê eles tipo que nem Ivete ou Manita então só o The Voice de lá você não gosta dele mentira eu não falei que eu não gosto ele nunca falou que eu não gosto ele é super fã do Charlie nossa eu gosto viu gente do Charlie não sei como que eu vivi minha vida inteira assim os dias enfim mas eu não tenho nada contra não eu tenho DVD dele programa de música mas qual é a música qual é a música Silvio Santos não revela ninguém mas é o melhor problema revelou 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 como é que chama ah Ellen Roche a Ellen Roche foi a única gente esse fofoqueiro que a gente ama de paixão esqueci o nome dele graças a Deus então o fofoqueiro eu prefiro esquecer o nome porque afinal de contas né mas a Ellen Roche ó linda talentosa bacana a única coisa que salvou né dali não qual é a música é legal é uma vez tanto a minha versão né mas mais jovem tem pessoal lá de trás sabe que hoje quem lançava o povo quem lançava o povo também que ficou famoso aí até as horas é a Chacrinha Chacrinha certo porque aí tem o Fabio Junior tem o Juno que é o marido da Xuxa tem um monte de gente Rosana é é como é que chama tem um monte de gente o Hugo que eu queria fazer uma musical 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 mas lançou um monte de gente também é então tinha os grupos dele que era Badano Split Dominó Dominó ele também fazia uma divulgação fodida de menudo dentro dessas porra toda e o Faustão também fez muito isso a Xuxa fez a Xuxa fez muito também isso então quando ninguém acreditou no funk a Xuxa tava lá entendeu a Xuxa foi uma das que entendeu o DJ Malboro também pegou e tava lá entendeu todo rolê de Furacão 2000 a Xuxa incentivou pra caramba quem não sabe aquela música mas o funk não era só senta e rala a Xota em algum lugar e no chão a música da glamorosa é pra Xuxa foi feita pra Xuxa pra quem não sabe foi feita pra Xuxa foi feita pra Xuxa a gente vai falar da Xuxa que a gente fala que tem um monte de Xuxa mano na boa é fã entendeu e assim é o que acontece hoje em dia não tem mais tem até os programas de música acho que o bacana é assim mas então acho que falta um meio e o cantar comigo falta a alma antes era mais alegre era mais divertido não, não falta não tem um monte de cantor por aí pelo amor de Deus tem um monte de cantor que você vê que é bom que é bom e não passa mas acontece uma coisa ó gente o negócio é o seguinte quando você vê um The Voice lá fora entendeu você vê um The Voice e você fala assim puta que pariu aquela cantora canta igual a Whitney Houston igual a Blancé aí quando chega aqui não vai ter umas cantoras boas que cantam que nem elas aqui que eles não passam então aí tá a pessoa tem voz aqui e não passa aí lá lá passa entendeu aqui eu não sei brasileiro não gosta de quem tem o porque são vozes diferentes não, naturalmente justiça a menina filha da a filha da mulher do Fred Femin não ter ganhado sacanagem porra ela cantava bem é porque é filha da Daisy filha da Daisy não é porque ela era filha da Daisy inclusive também o Fred Femin foi bastante ajudado e exaltado na época do sucesso deles pelo Faustão pelo Raul Gil o Xuxa todo mundo do Gustavo entendeu e a gente também então vocês acham que falta mais tá faltando gente que canta de verdade com alma que tenha letra na música letra decente então aí gente falta reality musical falta ai falta bom falta então eu não sei que esse povo que entra no The Voice canta na boca enfim a gente vai ficando por aqui é isso gente a gente tá precisando de inscritos inscritos também então beijão fiquem com Deus até a próxima tá agora foi e aí e aí e aí